Não faz empurra nenhuma! O Paco sai da zona de descenso A... E oi! O sapato de Paulo Henrique! Você é um monstro! Acabou pro Botafogo! A possibilidade de Vanderlei e Luxemburgo É uma das maiores quedas de rendimento Eu ficaria preocupado se eu fosse botafoguense E como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Nochas! Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no seu canal do Youtube E hoje vamos ter as melhores reações sul-americanas Todo mundo está focado nesse jogo, mano! Todo mundo estava focado nesse jogo! Do Vasco contra Botafogo Um jogo onde aconteceu Uma vitória do Vasco, né? Impressionante! Mas essa vitória do Vasco... Deixa vivo o torneio, né? Deixa vivo tudo! O brasileiro está mais vivo que nunca! Vasco ajuda a zona de rebaixamento Botafogo está deixando e está entregando o time para qualquer time Pode acontecer com Palmeiras, com Bragantino, com Flamengo, com Grêmio, com Atlético Mineiro Com qualquer desses times ainda estão iludidos Temos até argentinos falando disso! Mexicanos, não! Os ecuatorianos também focados no jogo Todo mundo! Não é só no Brasil, né? Em todo mundo! Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você possa assistir a todos os seus canais Que vamos trazer agora mesmo canais recomendados Já sabem? Deixa o seu like e inscreva-se lá no nosso canal E vamos diretamente com o vídeo! Vamos lá! Boa! 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 Força para o Botafogo Força! Força! Torcedor não merece! Marelo, né? Marelo! Não merece o torcedor do Botafogo isso, mano! PORCADOR! 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 INCREDITABLE! Nunca vi isso na minha vida, né? Te dar um título assim PORCADOR! 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 Porra! Estão vendo os caras jogarem, porra! Não fazem porra nenhuma! Brincadeira, meu irmão! Por que você tá bravo? Que pariu! O que aí? Vergonha, mano! Na moral, foi a pior arregada do campeonato brasileiro! Foi essa daí! A pior arregada! Dá pra ver que o Pogafu não quer jogar! Por quê? Porra! Porra! Não faz nada, cara! Traga essa, não manda esse jogo, vai pra trás, não faz nada! Porra! É brincadeira isso, cara! Uma vergonha! Isso, mano! Faz o segundo gol logo! Porra! Uma vergonha, cara! Força! Olha lá! Olha o time! Toca de bola pra lá! Toca de bola pra cá! Comparte pro contra-ataque! Comparte pra cima! Porra, mano! Sem lance, mano! Sem difícil, mano! Porra! Pra tua ideia! Botafogo tá ganhando de 3x0 do Palmeiras no primeiro tempo! Correto! No segundo tempo, né? Voltou pros 3x0! Deixou o Palmeiras... Não é esquecível esse jogo! Olha o Vasco! Fez 1x0 no primeiro tempo! E tá segurando o jogo, mano! Senhores e caballeros! Ha ganado o Vasco da gama! O Vasco le ganou a Botafogo! O Vasco le acaba de ganar ao puntero! O Vasco ganou ao líder do Brasil! Eirao! Que se está quedando nessas últimas fechas! Nada! Ha cortado muchísimo! A gran distancia que tenia! O Vasco ganhou ao líder do Palmeiras! E hoje o Vasco sale de la zona de descenso por agora! Ganándole al mejor equipo del torneo! Saiu da Z4! Que jogada! Colado! Colado! Colazo realmente! Inacaable para o aliquero! Ele passa muito longe da bala! Impossível para o goleiro, Fábio! E agora faço mencione uma gran jogada... Té-pico gol do partido! Me gusta muito que... Os pobres do Vasco, quando fazem gol, e quando terminam o partido, sempre vão a frente, Le gosta como o Vasco comemora com a torcida, Fábio! Eita porra O do Vasco O do Vasco Bangu Isso aí dá demais, né? Estadual E agora seu povo Repite Eita porra Olha isso aí, cara No México O Vasco não cai Merece, vem cá Olha ele E quando estava sobre a media luna Tiro de zurda Pegado ao palo esquerdo Nada que fazer Para Lucas Perry E Vasco Ele está ganando a Botafogo O líder que se está desmoronando Depois de este zapatazo De Paulo Enrique O jogo Ha ganado O Vasco Da cama Que dá um gran passo A sua salvación 1 a 0 Com gol a minuto 29 De Paulinho Ah não De Paulo Enrique Paulinho Alcançou palmeiros Em cima Palmeiras em cima E hoje Deja escapar Uma grande oportunidade Ante um colista Palmeirense, né? União Sinistra GOOOOOL Que isso É Vasco Que isso É Vasco É Vasco Vamos Vasco É isso Amém Molaço Foi Molaço Paulo Enrique E você É um monstro Amigo Monstro Molaço E aí Caramba É É aí É o seguinte, agora é oficial, podemos dizer que o Botafogo perdeu o título mais ganho da história, não só do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, e sim do Campeonato Brasileiro de modo geral. Assim, para quem tinha uma certa dúvida, uma certa resistência em relação ao Botafogo ter entregado o título, a dúvida foi sanada nesse jogo contra o Vasco, sinceramente, quem aí ainda está achando que o Botafogo vai ser campeão? Acabou para o Botafogo, então para quem ainda estava questionando, falando que são dois jogos a menos, o Botafogo depende só de si, esquece, por mais que ainda tenha um jogo a menos para cumprir, mas não vai ganhar também. Só depende do Brantino. É pior, velho, está na cara, isso, está escancarado. E se não abrir os olhos, o Botafogo não pega nem Libertadores. Se não abrir os olhos, cara, o Botafogo, se for para Libertadores, ele vai ali para pré-Libertadores. Olha, o que é falha. Torcedor do Botafogo, boa noite. Boa noite. Entrei em contato com uma pessoa influente no Botafogo. A gente conversou durante 15 minutos. E essa pessoa afirmou para mim que Antônio Melo, preparador físico, que trabalha com o Vanderlei Luxemburgo, foi contactado e o Botafogo abordou a possibilidade de Vanderlei Luxemburgo que vai assumir o Botafogo. Essa é a notícia de momento. O Vanderlei está recebendo os sete jogos. Minha leitura no momento é o nome que pode chacoalhar o elenco, que pode entrar no vestiário, que pode mudar a cara nesses próximos sete jogos. O Corinthians. Já vimos que com o Lúcio Flávio, literalmente, nós não temos a mínima chance pela apatia, pela omissão, pela falta de atitude. Palmeirense está iludido. Demais. Se cuida, Vascão. Se cuida. Golaço. Olha como que é o futebol, pessoal. O Vasco desorganizado, o Vasco entregando bola fácil para o Botafogo. E gol. Agora, numa boa jogada, conseguiu tirar dois. Foi feliz na batida. E Vasco, 1x0 em cima do Botafogo. Vamos lá, Vascão. Sem dar susto na gente. Sem assustar, hein? Vamos lá. Segue, segue firme. Aproveita, aproveita. Vasco, 1x0. Que loucura, mano. A gente tem que levar em conta o momento das equipes, quando a gente tenta entender o que é esse campeonato, que é muito difícil de ser compreendido, porque é um dos campeonatos mais, talvez o campeonato mais maluco de pontos corridos que a gente já teve. Quando digo maluco, coisas improváveis acontecendo. até diante do desempenho das equipes, até diante do desempenho das equipes. Porque às vezes o desempenho não é tão bom e a campanha é espetacular. Às vezes o desempenho é bom e a campanha, a gente fala de soma de pontos, não é tão boa. Mas olhando o que os times têm mostrado, a gente vê o Botafogo, como disse o Calçade, definhando. E não dá pra dizer que o Botafogo não vai ser campeão, mas dá pra dizer que é uma das maiores quedas de rendimento que a gente viu. em muito tempo, se não for a maior da história dos pontos corridos, é fake news assim no nível absurdo. O pior que o São Paulo abriu 12 pontos, tinha gente que ia lá e colocava na rede social o pontos corridos e aquele Z, dando sono, era o corrido de sono. Tá, tá, é a mesma coisa. Essa vitória do Vasco, assim como a derrota do Botafogo, colabora demais pra esse cenário, porque se nós temos já dois virtuais rebaixados, o América e o Curitiba, colabora demais. Os Vasco começaram a ganhar. É, abraço. 40 anos. Que isso? Que isso, o Mauro Henrique? Que isso, o Mauro Henrique? Que golaço, moleque, que golaço, que golaço, que golaço, tá boiando. Calma aí, bafo. Golaço, mano. Maravilha isso aí, velho. Nossa, acedou pro Botafogo. Foda aí, mano. Botafogo vai daqui pra cima agora. Ai, 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 Botafogo. se o Botafogo soubesse quantos estão na bota dele, ali pra fazer esse título, mano. Tá todo mundo atrás. Eu ficaria preocupado se eu fosse botafoguense, né, mas como você é um corinthiano. Também tem que estar preocupado com o corinthiano, eu acho, porque o Vasco já tá só a três pontos, o Santos tá a dois pontos, o Cruzeiro tá a três pontos. Se o Corinthians não ganha o próximo jogo, pode complicar também. Pode ser rebaixado, mano. o Corinthians pode. E também, agora, o Cruzeiro tá... na zona. Tá na zona, mano. Tá muito mal esse time, né? E parabéns para o Vasco, né? Saiu. Ah, não. O Vasco não vai cair. Sim, a gente falou o tempo todo isso aqui no nosso canal. Desde o segundo turno, né? Desde o segundo turno, desde que começou o segundo turno, a gente falou Vasco tá melhorando. Tá melhorando todo o jogo. E melhorou muito. Sim, alguns jogos perdeu. Tá bem, todo mundo vai perder algum jogo. Mas, Vasco tava jogando bola. E mais nesse Brasileirão que não tem um time regular na temporada, né? Só o Botafogo foi no primeiro turno, o segundo turno foi o Rivel. Que time foi regular? Só a América Mineira e Coritiba, que todos os jogos foram... Pra mim, Corinthians. Também jogou mal, né? Jogou mal toda a temporada, mano. Corinthians é um dos melhores times do Brasileirão. Não sei como não está lá abaixo. Joga mal, mas tem jerarquia, Corinthians. Pode ganhar muitos jogos. Isso é o que acontece. Agora, já falando do Brasileirão, é uma coisa absurda. O líder, Botafogo, pode já não ser mais líder se Palmeiras ganha do Flamengo, né? Mas, eu acho que o Botafogo vai estar torcendo com o Flamengo para que Palmeiras não ultrapasse esse time, né? É isso, gente. É um Brasileirão de loucos. Já sabem, se vocês gostam de nosso vídeo, de nossa copilação, de nosso conteúdo, lembra muito deixar seu like aqui abaixo e inscreva-se lá em nosso canal é muito importante e você pode ajudar muito a gente com isso e comentem lá nos comentários vocês que acharam das reações que pra mim, como sempre, é top demais. Até uma próxima, RIA. Obrigado, parabéns para o Vasco e muita força para o Botafogo que... e com Luxemburgo, né? O torcedor não merece isso. Com Luxemburgo. Mas esse time é ruim, pipoqueiro, mano.